Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é esse belíssimo tapetinho fácil. Vamos lá para as medidas. Esse tapetinho tem 80 de comprimento por 50 de largura. 80 de comprimento por 50 de largura. Agora eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Olha aqui, meus amores, bem de pertinho. Todos os detalhes do meu tapetinho, ó. Olha que linda essa florzinha aqui, ó. Esse motivo. Um tapetinho muito delicado. Olha esse biquinho de acabamento, ó. Olha o caimento desse tapete. Aquele tapetinho que faz até barulhinho, ó, neste ângulo. Olha que lindo. Vamos brincar com as cores, com os fios. Olha que lindo. Vamos lá, então, para a nossa lista de materiais. Vamos lá, então, para a nossa lista de materiais. Eu vou utilizar aqui o barroco natural, fio 6 da Círculo, na cor 0020. ó, 0020. Vou utilizar barroco maxicolor, fio 6, nas seguintes cores. Aqui, na cor 7727, deixa eu aproximar. 7727, isso. E vou utilizar a cor aqui, ó, esse tom de rosa, que é o 6156, certo? 6156. Vamos precisar do barroco multicolor premium, na cor 9392. E aqui, o mescla rosa, a cor é o 9427. Bem de pertinho aqui, ó, 9427. Agulha de tapeçaria, número 14. Agulha soft, 3,5. Mini pérolas, meus amores, ó. 3 mini pérolas, número 6. Vou precisar de 3. E uma tesoura para os nossos arremates. Vamos lá, para o nosso passo a passo. Vamos lá, meus amores da inicia, que é os nossos motivos. Eu vou precisar de 3 motivos, exatamente como esse aqui. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui o anel mágico. Sempre faço o anel mágico aqui nos meus motivos, nos meus squares. Professora Carla, eu não sei trabalhar o anel mágico. Vamos lá, então. Vou mostrar aqui, ó, em correntinhas, ó. Faço minha laçadinha, como de costume, é que eu vou trabalhar. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas iniciais. Eu vou voltar aqui na primeira e vou finalizar com o baixíssimo. Tenho meu pequeno círculo. Subo 3. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou aqui, ó. Trabalho o meu segundo ponto. Trabalho aqui o meu terceiro. Ó. Fiz o meu bloquinho de 3 pontos altos. Essas 3 correntinhas eu tô fazendo a vez de um. É só da continuidade. Duas correntinhas, repete 3. Ó. Certo? Mas eu vou mostrar aqui no anel mágico. Então, vou desmanchar aqui. É bem fácil, mas eu mostrei aqui para todos vocês. Agora aqui, ó. No anel mágico. Ó. Passa aqui, ó. Pelos meus três dedos, dessa forma. O segredinho aqui é não apertar, ó. Vou pegar essa laçadinha aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. Uma correntinha. Não vou apertar. Uma correntinha. Faço a segunda. Faço a terceira. Três correntinhas aqui. Tá fazendo a vez de um ponto alto. Eu vou laçar. E aqui no meu anel, vou trabalhar mais dois. Ficando aqui com três pontos. Porque essas três correntinhas aqui, tá fazendo a vez de um ponto. Então, tem meu bloquinho aqui. Com três pontos altos. Eu trabalho uma, duas correntinhas. Lace aqui, ó. No meu anel mágico, ó. Vou repetir três. Um ponto. O meu segundo. O meu terceiro. Ó. Meu segundo bloquinho. Duas correntinhas, ó. Meu primeiro bloquinho. Duas correntinhas. Meu segundo. Duas correntinhas. Vou ficar aqui com quatro bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Vou fazer aqui mais dois. E já volto para finalizarmos. Prontinho. Vamos lá. Já trabalhei aqui quatro. E mostro como eu vou finalizar aqui, ó. Um motivo. Dois, três, quatro. Um bloquinho. Dois, três, quatro. Meu bloquinho é separado por duas correntinhas. Certo? Esse fiozinho aqui, ó. Do anel mágico. Agora, eu vou fechar aqui, ó. Ó. Fechar aqui meu anel mágico. Ó. Fechei. Esse fiozinho aqui eu não corto. Eu vou mostrar como eu finalizo. E já coloco aqui a pérola. Agora, vamos finalizar aqui a carreira. Eu não vou trabalhar duas correntinhas e finalizo aqui na terceira com o baixíssimo. Fiz aqui meu último bloquinho. Meu quarto. Vou laçar. Volto na terceira correntinha. Fico dessa forma aqui, ó. E agora, eu tiro tudo. Ó. Formando assim meu cantinho. Vou subir três. Uma, duas, três. Essas três correntinhas faz a vez de um. Faço meu segundo. Faço meu terceiro. No cantinho, eu vou trabalhar meus leques. Só no final que eu vou terminar esse primeiro aqui que iniciamos. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha de espaço. E aqui onde eu tenho duas correntinhas, eu vou trabalhar meu leque. Meu leque é composto por três pontos altos. Ó. Três pontinhos altos. Duas correntinhas. Faço três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. E vou repetir aqui, ó. Nas duas correntinhas, eu faço meu leque. Uma correntinha de espaço. Repete o leque. Uma correntinha. E eu volto aqui, ó, pra mostrar como eu finalizo o meu motivo. Vamos lá, meus amores da continuidade, ó. Vamos finalizar aqui a carreira. Ó. Meu leque é composto por três pontos. Duas correntinhas. Faço três. Entre um leque e outro, uma correntinha de espaço. Eu fico com quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? Aqui, ó. Vamos finalizar. Vou completar aqui onde iniciamos, ó. Três pontos. Agora sim, eu vou trabalhar, ó. As duas correntinhas. E vou finalizar aqui na terceira, com um baixíssimo. Faço aqui uma correntinha e eu já posso cortar o meu fio, tá? Os arremates são feitos sempre da mesma forma. Com agulha de tapeçaria, venho escondendo por alguns pontos. Divido em duas partes, dou três nozinho. Já posso cortar o fio. Aqui, eu vou aproveitar a oportunidade e vou mostrar. Tanto o meu arremate, como a colocação da pérola. Combinado? Ó. Coloco assim do avesso o meu motivo. Aqui, eu dividi o fio em duas partes, tá? E vou colocar aqui a minha pérola. Ó. Dividi aqui o fio. Ó. Está aqui na parte de trás. Eu dividi aqui em duas partes. Vou passar aqui, ó. Para frente, ó. Vai ficar um fiozinho para a parte de trás e um aqui na frente. Agora aqui, eu vou colocar a minha pérola. Ó. Coloquei uma bem delicadinha, pra ficar bem mimosinho. Mimosinho. Ó. Passei. Com a auxílio aqui, a agulha de tapeçaria pode ser a de crochê também, tá? Ó. Vou passar aqui, meus amores, ó. Ó. Só colocar aqui para a parte de trás. Ó. Já fica certinho, ó. Agora aqui, ó. Estou na parte de trás. Vou trabalhar três nozinhos. O primeiro, eu não posso apertar muito. Ó. O segundo, eu coloco um pouquinho mais de força. O terceiro, faço meu nozinho. Agora, vou cortar aqui um pouquinho, pra facilitar aqui. Que eu vou trabalhar agora meu arremate. Assim que eu sempre faço nos meus trabalhos. Correto? Ó. Dei três nozinhos. Agora, eu vou escondendo aqui, ó. Por alguns pontos. Ó. O acabamento é fundamental nas nossas peças, tá? Meus amores. Temos que caprichar bastante. Ó. Ó. Escondi aqui. Olha que lindo que fica. Agora, eu vou cortar aqui o excesso. Ó. Olha que delicadinho. Olha. Que trabalho bem delicadinho, ó. Vou fazer esse arremate aqui. Vou precisar de três motivos, tá? Vou concluir aqui e logo retorno. Prontinho. Meus amores, voltando aqui. Eu já fiz meus três motivos, ó. Tudo prontinho. Já fiz os meus arremates. Vamos para o próximo passo. Barroco Multicolor Premium. Faço aqui minha laçadinha. Como eu decostume, ó. Dessa forma. Aqui, meus amores. Em qualquer cantinho aqui, ó. Já vou aproveitar e vou escondendo aqui o fio. Combinado, ó. Trabalho um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntinhas. Tá fazendo a vez aqui de um ponto alto. Um, dois, três. Ó. Três pontinhos altos. Correto? Faço uma, duas correntinhas. Repete três. Ó. Um, dois, três. E uma correntinha. Fiz aqui meu leque. Ó. Já fica bem feitinho aqui, ó. Um ponto baixo e duas correntinhas. Olha como fica perfeito aqui, ó. Já vou cortar aqui esse fiozinho. Certo? Ó. Agora aqui eu trabalho. Uma correntinha. No espacinho aqui, ó. De uma correntinha. Vou trabalhar um bloquinho. Meu bloquinho é composto por três pontos. Um, dois. E aqui meu terceiro. Uma correntinha, ó. Meu leque e meu bloquinho. Agora aqui, ó. Vou trabalhar o meu leque. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Repete três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Agora aqui, meus amores. Ó. Mais uma vez, ó. Entra um leque e outro. Aqui no espacinho, faço três. Meu bloquinho. Entra um leque e outro. Criei aqui um bloquinho. Uma correntinha. Vou trabalhar essa dinâmica, tá? Ó. Leque dentro de leque. Agora, entra um leque e outro. Um bloquinho. Eu vou concluir, quando chegar aqui pra finalizarmos, eu volto. Prontinho, meus amores, ó. Ficou dessa forma aqui, ó. Agora, chegando aqui, ó. Uma correntinha. Vou finalizar aqui, ó. Tem meu ponto baixo aqui na segunda correntinha. Vou finalizar com baixíssimo. Faço uma correntinha. Já posso cortar o meu filho. E faço aquele arremate, como eu decostumo. Escondo por alguns pontos. Dei duas partes, dou três nozinhos. Tá feito o meu arremate. Vou esconder até o meio aqui, ó. Então, vou fazer aqui o meu arremate e já volto. Prontinho, meus amores. Fiz aqui meus três motivos. Ficando dessa forma, vamos dar continuidade. Barroco natural, fio seis. Faço aqui, ó. Minha laçadinha, como eu decostumo. Vou começar aqui, ó. Vou fazer a emenda aqui dos meus motivos. Ó. Aqui eu já vou escondendo o fio e facilitando assim. Um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntinhas, faz a vez de um ponto alto. Laço, faço mais um. Fiquei com dois. Uma correntinha, vou repetir dois pontos. Um. Dois. Uma correntinha, repete dois. Um. Dois. Dois pontos, uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. Repeti dois. Esse fiozinho aqui, ó, já vou cortar. Trabalhamos sobre ele. Vou fazer aqui a emenda sem corte já pra facilitar para todos vocês. É bem fácil aqui. Uma correntinha, faço três. No espacinho aqui, ó, do meu bloquinho. De uma correntinha, eu faço três. Uma correntinha, faço três. Vamos lá. Uma correntinha, vou trabalhar aqui meu leque. Meu leque é composto por três pontos. Duas correntinhas, faço três. Vamos lá. Uma correntinha, repete três. Fica bem lindo esse motivo aqui. Uma correntinha, repete três. Encaixa, meus amores, perfeitamente. Uma correntinha, vou repetir aqui três. Um. Dois. Três. Já vou mostrar aqui, ó. Olha como trabalhamos aqui, ó. Aqui eu não fiz o leque. Dois pontos, uma correntinha. Dois pontos, uma correntinha. Faço dois. Ó, meu leque. Três. Agora, vamos começar a trabalhar aqui. Nesse motivo aqui. Tá, meus amores? Não vamos fazer corte. Agora, aqui eu faço uma correntinha. Ó, uma correntinha. E aqui, ó. Ó. Uma correntinha que eu vou laçar. Vou trabalhar três. Um. Dois. Três. Olha, meus amores. Fiz uma correntinha e fiz três. Só pra vocês verem como está ficando. Aqui, ó. Eu trabalho uma correntinha. Ó. E eu vou aqui, ó. E vou fechar. Dessa forma. E volto aqui. Olha como está ficando aqui, ó. Pra vocês entenderem, ó. Já tem um. Já tem um. Vou fazer aqui, ó. Meu segundo. Eu vou mostrando que aí vocês vão entendendo a forma que eu estou trabalhando. Uma correntinha. Ó. Fica transpassado. Olha que lindo que fica aqui, ó. Eu não trabalho pontinho baixo, tá? Novamente, ó. Três. Uma correntinha. Introduzo aqui a agulha. Ó. Aqui, meus amores, ó. E fecho. Lace. Vou completar aqui, ó. Vou fazer aqui três pontos. Um bloquinho. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Olha que lindo que fica aqui, ó. Novamente, ó. No espacinho aqui de uma correntinha. Vou pegar aqui, ó. A laçadinha. E fecho com uma correntinha. Laço. E vou aqui dentro do leque. Trabalho. Um. Dois. Três. Aqui eu não vou trabalhar correntinha de espaço, tá? Aqui no leque eu não trabalho a correntinha de espaço. Eu vou fazendo e mostrando, que aí não vai ficar dúvidas, ó. Introduzo aqui. Agora, ó. Faço aqui. Fecho. Faço uma correntinha e vou completar aqui três. Fazendo juntamente com todos vocês. Uma correntinha. Faço três. Olha, meus amores, que lindo que fica aqui. Uma correntinha, ó. Fica dessa forma aqui. Ó. Que lindo que está ficando aqui, ó. O meu motivo. Bem de pertinho aqui, para não ficarmos com dúvidas. Vamos lá. Aqui eu trabalho três. Fazendo sem corte, já para facilitar. Aqui eu vou descer, ó. Meu leque. Eu vou repetir a mesma dinâmica. Ó. Vou completar aqui o leque. Vou descer. Quando chegar aqui, eu faço três. Vou repetir essa dinâmica aqui. E eu já volto para emendar aqui, ó. O último motivo. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Vou afastar aqui um pouquinho. Para mostrar aqui, ó. Completei aqui meu leque, ó. Três, duas correntinhas, três. Uma correntinha, meu bloquinho. Uma correntinha, meu bloquinho. Uma correntinha, meu bloquinho. Não vou completar o leque. Já vou fazer aqui a união do meu último motivo. Certo? Agora sim, vou aproximar. Ó. Ficando dessa forma. Fiz aqui três. Faço aqui, ó. Uma correntinha, ó. Meu segundo motivo. Uma correntinha. Laço. E agora aqui, ó. Vou trabalhar três. Ó. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Ó. Observe. Uma correntinha. Introduz aqui, ó. No espacinho. Ó. E vou pegar aqui a laçadinha. Automaticamente eu fecho aqui com uma correntinha. Fechei. Laço. Ó. Fica dessa forma. E aqui no espacinho, ó. Vou trabalhar três. Ó. Um. Dois. Três. Já faço aqui uma correntinha. Olha, meus amores. Que lindo que tá ficando aqui, ó. Fica transpassadinho. Esse leque aqui eu completo depois. Ó. Me emenda sem corte. Uma correntinha, tá? Ó. Não posso esquecer. Três. Uma correntinha. Vou fechar aqui, ó. Eu fecho, ó. Dessa forma. Fechei. Laço. Trabalho três. Uma correntinha. Dois. Três. Ó. Uma correntinha. Introduzo aqui no espacinho, ó. E já fecho, ó. Olha como está ficando. Eu vou mostrando que aí não vai ficando dúvida. Fechei. Agora eu venho aqui, ó. Faço três. Ó. Um. Dois. Três. Não vou trabalhar correntinha. Introduzo aqui no espacinho de duas correntinhas e fecho, ó. Fecho. Agora sim. Uma correntinha e completo aqui meu leque. Faço três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Ó. Que lindo que ficou aqui a emenda. Ó. Tudo certinho, meus amores. Novamente aqui, ó. Faço meu bloquinho. E agora aqui na pontinha já vai ter um detalhe e eu vou mostrar. Uma correntinha. Faço três. Uma correntinha. Chegando aqui, ó. Eu vou repetir essa dinâmica aqui. Então, aqui eu vou trabalhar. Dois pontos. Dois pontos altos. Uma correntinha. Vou repetir dois pontos. Uma correntinha. Repete dois. Ó. Um. Dois. Uma correntinha. Ó. Dois. Uma correntinha. Dois. Uma correntinha. Dois. Tá, meus amores? Ó. Agora vamos lá. Trabalho aqui três. Fazendo aqui sem corte. Bem de pertinho. Tá, meus amores. Tá, meus amores? Uma correntinha. Faço três. Novamente aqui, meus amores, ó. Na pontinha eu vou repetir essa dinâmica, tá? Então, vamos lá. Só tirar um pouquinho aqui meu fio. Ó. Aqui eu vou trabalhar. Dois. Dois pontos. Deixa eu ver se tá focando bem. Uma correntinha. Trabalho dois, ó. Um. Dois. Uma correntinha. Faço dois. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu fazer esse último pontinho alto aqui, ó. Bem certinho. Agora sim. Dois. Uma correntinha. Dois. Uma correntinha. Faço dois, tá? Ó. Fica dessa forma. Olha que lindo. Agora aqui, uma correntinha três. Uma correntinha três. Quando chegar aqui, eu retorno. Combinado? Prontinho, meus amores, ó. Uma correntinha três. Uma correntinha, fiz três pontos. Meus bloquinhos aqui. Agora, ó. Uma correntinha. Eu vou completar aqui meu leque, ó. Nesse mesmo espacinho aqui, eu vou trabalhar três, ó. Um. Dois. Três. Uma correntinha, ó. Uma correntinha. E aqui, meus amores, onde eu tenho uma correntinha, ó. Eu introduzo a agulha, trabalho aqui, ó. Um ponto baixo. Uma correntinha. Completa aqui o leque com três, ó. Um. Dois. Três. Ó. Completei. Fica dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Isso. Vamos lá. Uma correntinha, faço três. Uma correntinha, faço três. Eu vou repetir aquela mesma dinâmica mais uma vez, ó. Uma correntinha. Novamente, aqui, vou completar o meu leque. Vamos prestar bastante atenção. Aqui, eu introduzo e vou trabalhar três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Aqui, ó. Eu introduzo aqui no meio, dentro aqui, ó. Um baixo. Uma correntinha. E aqui, eu faço três. Dentro do leque. Completei aqui, ó. Dois. Deixa eu só tirar aqui. Dois. E aqui, eu faço o meu último. Três. Uma correntinha. Repete aqui o bloquinho. Olha, meus amores. Que lindo que fica aqui a minha emenda, ó. Olha que lindo. Ó. Bem de pertinho, ó. Ó. Certo. Agora, aqui, ó. É só dar continuidade. Uma correntinha. Faço três. Chegando aqui na pontinha, não podemos esquecer. Ó. Aqui, eu vou repetir essa mesma dinâmica. Trabalhamos aqui e aqui. Ó. Dois pontos. Uma correntinha. Faço dois pontos. Uma correntinha. Repete dois. Olha, meus amores. Dois pontinhos altos, uma correntinha. Dois pontinhos altos, uma correntinha. Repete dois. Certo? Faço uma correntinha, meu bloquinho com três. Uma correntinha, meu bloquinho com três. Eu vou fazer aqui e já volto para finalizarmos. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Fica dessa forma, ó. Tudo bem certinho. Uma correntinha, faço três. Uma correntinha, faço três. Uma correntinha, vamos finalizar aqui com um baixíssimo. Tem meu ponto baixo. A primeira aqui na segunda correntinha. Finalizo aqui, ó. Com um baixíssimo. Vou caminhar por mais um baixíssimo. Meu segundo. E vou caminhar novamente aqui para o espacinho de uma correntinha. Por mais um baixíssimo. Três baixíssimos. Subo três. Três correntinhas aqui. Faz a vez de um pontinho alto. Certo? Aqui nesse mesmo espacinho trabalho mais dois. Totalizando três. Três pontos. Uma correntinha. No espacinho, meus amores, ó. De uma correntinha, eu vou repetir três. Essa carreira é bem fácil. Uma correntinha. No espacinho aqui, três pontinhos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Observem a minha dinâmica. Eu faço meu bloquinho de três pontos altos. Em todos os espacinhos aqui, ó. De uma correntinha, eu vou trabalhar três pontinhos altos, tá? Então, ficou bem fácil aqui a nossa dinâmica. Ó. No espacinho, trabalho três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Novamente aqui, faço três. Já vou mostrar aqui na emenda, tá? Pra não ficar dúvidas. Uma correntinha. Bloquinho de três pontos altos separados por uma correntinha. Cheguei aqui, ó. Ó. Observe. Aqui onde eu tenho uma correntinha, vou introduzir e vou trabalhar um ponto alto. Laço. Aqui, ó. Na correntinha aqui dentro, ó. Meu segundo. Novamente aqui no espacinho de uma correntinha. Meu terceiro. Uma correntinha. Repete três. Um, dois, três. Uma correntinha. Bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Ó. Mostrei aqui na emenda e vou mostrar mais uma vez. Dessa forma, não vamos ter dúvidas. E é só repetir em todos os espacinhos de uma correntinha meu bloquinho. Entre um bloquinho e outro. Uma correntinha de espaço. Agora aqui, meus amores, ó. Onde eu tenho uma correntinha aqui na emenda. Um pontinho alto. Aqui na correntinha. Meu segundo. Aqui onde eu tenho uma correntinha, meu terceiro. Meu bloquinho. Uma correntinha. Repete aqui. O bloquinho. Por toda a carreira. Essa mesma dinâmica. Certo? Vou trabalhar assim. E logo retorno. Prontinho. Meus amores, vamos lá. Tô fazendo aqui. Vou aproveitar, vou mostrar aqui, ó. Desse ladinho, como eu faço aqui. Na emenda, tá? É da mesma forma. Eu só repeti um espelho. O que fizemos desse ladinho, é só repetir do outro. Na pontinha, fica assim, ó. Em todos os espacinhos de uma correntinha, eu trabalho três pontos altos. Correto? Ficando dessa forma. Agora aqui, ó. Tenho uma correntinha, faço um pontinho alto. Agora aqui no ponto baixo, ó. Meu segundo. E no espacinho, meu terceiro. Uma correntinha, faço três. Por toda a carreira, essa mesma dinâmica. Vou concluir e logo volto. Vamos lá, meus amores. Finalizar aqui mais uma carreira, tá? Ó. Fica dessa forma. Bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Aqui eu faço uma correntinha. Finalizo uma, duas aqui na terceira. Com um baixíssimo. Vou caminhar um baixíssimo, dois baixíssimos, três baixíssimos. Mais um, quatro baixíssimos. Até o espacinho aqui de uma correntinha, certo? Aqui eu subo três. Três correntinhas, faz a vez aqui de um ponto alto. Faço mais um, ficando com dois. Ó. Dois pontos altos, uma correntinha. Repete dois. Olha aqui, meus amores. Vai mudar um pouquinho aqui nas pontinhas. Dois, uma correntinha, faço dois. Certo? Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Uma correntinha de espaço. E vou repetir. Dois pontos. Dois pontinhos altos. Uma correntinha, trabalho dois. Uma correntinha. Olha, meus amores. E aqui eu vou trabalhar essa mesma dinâmica, mas só pra fechar aqui a carreira. Dois pontos, uma correntinha, dois pontinhos altos. E aqui eu faço uma correntinha de espaço. Agora, eu vou trabalhar bloquinhos de três pontos. Ó. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Repete três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Em todos os espacinhos. Quando chegar novamente lá na pontinha, eu volto. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Aqui eu fico dessa forma na pontinha. Falta mais um motivo aqui. Três desse ladinho, três aqui. Vou ficar na lateral com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bloquinhos com três pontos separados por uma correntinha. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu vou aproximar aqui. E vamos lá. Cheguei aqui na pontinha pra mostrar como eu faço. Dez bloquinhos com três, tá? Isso. Agora, aqui eu faço. Dois pontos. Tem a correntinha. Dois pontos. Uma correntinha. Dois pontos. Uma correntinha. Novamente aqui no espacinho. Faço dois. Uma correntinha. Vou repetir dois. Uma correntinha de espaço, ó. Vamos lá. No espacinho aqui, trabalho dois. Uma correntinha. Repete dois. Na pontinha, eu fico dessa forma, tá? Ó, três repetições, ó. E agora aqui... É só trabalhar, meus amores. Dois bloquinhos aqui com três, ó. Meu primeiro. Uma correntinha, ó. E aqui, ó. Vou trabalhar meu segundo. Mostrando bem certinho, então, fica fácil a dinâmica, ó. Um, dois, três. Agora, dois bloquinhos. Na lateral, eu fico com dez. Um, três. E aqui, eu vou repetir essa mesma dinâmica. Vou trabalhar assim e logo volto. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui a nossa carreira. Ficou tudo certinho, ó. Nas pontinhas. Um motivo, dois, três. E aqui, da mesma forma. Um, dois. Fiz o último aqui. Aqui, eu fico com dois bloquinhos. Na lateral. Dez bloquinhos com três. Dez bloquinhos com três. Combinado, ó. Nas pontinhas assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Já faço esse detalhe aqui, ó. Dois pontos. Uma correntinha, dois pontinhos. Correto? Vamos finalizar aqui a carreira. Uma correntinha, finalizo aqui na terceira com o baixíssimo. Vou caminhar aqui com baixíssimos. Ó, meu segundo baixíssimo. Meu terceiro baixíssimo. Vou subir aqui três. Três correntinhas, faz a vez um ponto alto. Faço mais um. Tenho dois. Uma correntinha. No espacinho aqui, ó. De uma correntinha, eu vou trabalhar dois. Uma correntinha. Faço dois. Uma correntinha. Observem aqui, ó. Nos motivos, eu trabalho dois pontinhos separados por uma correntinha. Nas pontinhas. Na lateral, segue trabalhando três. Um. Dois. Três. Uma correntinha, repete três. Na lateral é dessa forma, tá? Olha, meus amores. Quando chegar na pontinha lá, eu volto. Prontinho, meus amores. Cheguei novamente ali na pontinha. Na lateral, ó. Vou ficar com onze bloquinhos com três. Onze. Ó. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze nesta lateral e onze aqui. Na pontinha, já vou mostrar aqui, ó. São dois pontinhos altos. Uma correntinha. Em todos os espacinhos de uma correntinha, eu vou trabalhar dois pontinhos altos. Ó. Em todos os espacinhos. Pra não ficar com excesso, eu tô colocando dois, tá? Meus amores. Ó. Já vou mostrar aqui. Olha que lindo que fica aqui bem certinho. Esse tapetinho ficou bem fácil a execução. Ó. Dois pontinhos. Uma correntinha, faço dois. Uma correntinha, faço dois. Ó. Fazendo aqui, ó. Pra vocês verem como está ficando. Ó. Novamente aqui, eu vou fazer esse contorno, eu já volto com essa parte aqui finalizada. Em todos os espacinhos, eu trabalho dois pontos altos e coloco uma correntinha de separação. Vamos lá. Uma correntinha, faço dois. Já vou chegar novamente aqui na lateral. Ó. Eu vou falar aqui a quantidade que eu fiquei de bloquinhos, de dois pontos. Que aí não vai ter dúvidas. Uma correntinha. Novamente aqui, ó. Agora eu faço três. Uma correntinha. Uma correntinha, repete três. Na lateral, eu fico com onze bloquinhos com três. Agora aqui, ó. Vamos contar. Vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze repetições de dois pontos altos. Treze. Treze nessa pontinha. Treze aqui. Eu vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Eu fico com treze repetições de dois pontos, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze repetições. Na lateral, onze repetições com três. Vamos finalizar aqui a carreira. Dois pontos. Uma correntinha. Finalizo aqui na terceira com o baixíssimo. Faço uma correntinha. Já posso cortar o meu fio. Os arremates são feitos sempre da mesma forma, tá? Venho escondendo com a agulha de tapeçaria por alguns pontos. Dividendo duas partes, dou três nozinho. Tá feito o meu arremate. Agora, aqui com o maxi, a cor é o meia, um, cinco, meia. Esse tom de rosa aqui, lindo. Tá, meus amores? Deixa eu aproximar aqui, ó. Faço aqui a minha laçadinha, como de costume. Ó. Finalizei aqui na terceira correntinha. Vou começar aqui do ladinho. Ó, exatamente aqui. Um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntinhas, faz a vez de um ponto alto. Faço meu segundo, faço meu terceiro. Uma correntinha. No espacinho, faço três. Uma correntinha. No espacinho, faço três. Vou trabalhar bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Por toda a carreira. Em todos os espacinhos de uma correntinha, eu faço meu bloquinho de três pontos altos. Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores. Eu trabalhei aqui, ó. Bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Por toda a carreira. Fica dessa forma. Certo? Agora aqui, ó. Eu faço uma correntinha. Finalizo aqui até meu ponto baixo. Na primeira, na segunda. Com o baixíssimo. Faço aqui, ó. Meu segundo baixíssimo. Meu terceiro baixíssimo. Meu quarto. Até o espacinho de uma correntinha. Subo três. Laço, faço mais dois. Totalizando três. Por quê? Essas três correntinhas iniciais fazem a vez de um ponto. Meu bloquinho, uma correntinha. Vou repetir meu bloquinho. Meu bloquinho é composto por três pontos altos. Separados por uma correntinha. Vou trabalhar bloquinhos de três pontos altos por toda a carreira. Separado por uma correntinha. No espacinho aqui, ó. De uma correntinha, eu faço três. Vamos lá? Prontinho. Meus amores, trabalhei, ó. Três pontos separados por uma correntinha. Fica tudo certinho, ó. Agora, aqui, vamos finalizar. Ó, faço uma correntinha. Faço uma correntinha. Deixa eu aproximar isso. Finalizo na terceira com o baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. Já vou cortar o meu fio. Depois, eu volto a trabalhar aqui com o rosa. Vou deixando esse fiozinho pra vocês saberem exatamente onde eu estou. Já facilita, sim, a dinâmica. Finalizei aqui, eu vou começar aqui. Ó. Então, vamos lá. Faço aqui minha laçadinha, como eu decostume. Ó, finalizei aqui, vou começar aqui. Aqui, eu vou introduzir e vou trabalhar. Um pontinho baixo, uma, duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntinhas, tá fazendo a vez de um ponto alto. Faço mais um, ficando com dois. Uma correntinha, repete dois. Olha, meus amores. Dois pontos, uma correntinha, dois pontinhos altos. Uma correntinha, dá espaço. Agora, eu vou pra lateral. Aqui, eu faço três. Um. Dois. Três. Uma correntinha, laço, faço três. Na lateral, são bloquinhos de três pontos, separados por uma correntinha. Quando chegar lá na pontinha, eu volto e falo a quantidade de motivos que eu vou ficar. Numa pontinha e na outra, e já passo aqui a lateral bem certinho. Vamos lá? Prontinho, meus amores, vamos lá. Na lateral, ó. Aqui, eu fiz o meu motivo. Já comecei aqui a pontuação da lateral. Fico com doze repetições com três. Doze bloquinhos com três pontos, separados por uma correntinha. Meu motivo, eu não vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze motivos aqui com três, correto? Doze nesta lateral, doze aqui. Na pontinha, que é aqui o meu motivo. Dois pontos, uma correntinha, dois pontinhos altos. Vou ficar com um motivo, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze motivos aqui. E repete doze bloquinhos com três. Na pontinha, doze motivos. Eu vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores, finalizei aqui mais uma carreira. Vamos lá? Doze motivos, separados por uma correntinha. Doze bloquinhos, separados por uma correntinha. Doze nessa pontinha, doze nessa pontinha. Na lateral, doze bloquinhos, doze bloquinhos. Certo? Ó. Aqui fiquei com doze, ó. Um. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Porque iniciamos aqui, fechou doze. Doze pontos, uma correntinha, dois pontos. Entre o motivo e outro, uma correntinha de espaço. Finaliza aqui, ó. Uma correntinha. Finaliza aqui. No ponto baixo, na primeira, na segunda correntinha com o baixíssimo. Um baixíssimo. Dois baixíssimos. No espacinho aqui, três baixíssimos. Subo três. Faço mais um, ficando com dois. Dois pontos altos. Uma correntinha, agora faço três. Um. Dois. Três. Uma correntinha, faço três. Em todos os espacinhos aqui da lateral, eu vou trabalhar três pontos separados por uma correntinha. Iniciei aqui com dois. Agora, eu já fiz um, dois. Quando chegar lá na pontinha, eu volto. Prontinho, meus amores. Já contei aqui na lateral, eu fico com treze bloquinhos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze bloquinhos de três pontos separados por uma correntinha. Chegando aqui, ó. Uma correntinha aqui dentro do motivo. Um, dois. Uma correntinha. Em todos os espacinhos aqui na pontinha, no contorno, eu trabalho dois pontos altos separados por uma correntinha. Em todos os espacinhos de uma correntinha, tá? Vou fazer aqui. E logo passa a quantidade certinho. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Aqui, ó. Eu fiquei com vinte e três repetições de dois pontos altos separados por uma correntinha. Um, dois, três, quatro, vinte e três. Correto? Vinte e três repetições de dois pontos altos, ó. Até aqui, ó. Vinte e três. Na lateral, treze repetições com três. Treze. Treze nesse ladinho, treze aqui. Na pontinha, ó. Um, dois, três, quatro, vinte e três no total. Ó. Vinte e dois. Uma correntinha. Vou finalizar onde iniciamos. Fechou. Vinte e três. Uma correntinha, já posso cortar meu fio. Vamos voltar a trabalhar aqui com pink. Com rosa. Deixo o fiozinho aqui, pra vocês saberem exatamente onde eu estou. Faço aqui minha laçadinha, como de costume, ó. Vou começar aqui, ó. No espacinho de uma correntinha. Aqui eu vou prender. Já tô aproveitando e escondendo o fio, tá? Dando o acabamento aqui perfeito. Ó. Um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntinhas. Faz a vez aqui de um pontinho alto. Correto? Laço, faço aqui. Meu segundo. Uma correntinha. Aqui eu vou ficar com dois pontinhos altos somente. Ó. Depois eu vou completar aqui. Agora, na lateral, três pontos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Repete três. No espacinho de uma correntinha, tô trabalhando bloquinhos de três pontos altos. Separados por uma correntinha. Já tenho um, dois. Logo eu passo a quantidade. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Coloquei um pouquinho aqui da estante, só pra vocês verem aqui a quantidade exata. Aqui, ó. Dois pontos. Depois eu vou completar aqui, ó. Na lateral, vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze repetições de três pontos altos separados por uma correntinha. Doze repetições. Correto? E agora aqui, ó. Uma correntinha, faço dois. Uma correntinha, faço dois. No contorno, é desta forma. Uma correntinha, faço dois. Ó. Uma correntinha, faço dois. Observe, meus amores. Já tenho aqui, ó. Um, ó. Um, dois, três, quatro. Depois eu passo a quantidade certinha. Vamos lá, meus amores. Na lateral aqui, ó. Doze repetições. Doze repetições de três pontos separados por uma correntinha. Doze desse ladinho. Doze desse ladinho. Na pontinha aqui, ó. Uma repetição. Duas, três, quatro. Agora, eu fiquei com vinte e quatro. Vinte e quatro repetições de dois pontos. Dois pontinhos altos, uma correntinha. Dois pontinhos altos, uma correntinha. Vinte e quatro nessa pontinha. Ó. E vinte e quatro nessa pontinha. Certo? Vinte e quatro, ó. E vou finalizar aqui. Ó. Vinte e três, uma correntinha. Onde iniciamos, ó. Vinte e quatro. Vou caminhar com baixíssimos. Até o espacinho aqui de uma correntinha. Subo três. Aqui eu trabalho um pontinho alto. Essas três correntinhas aqui iniciais. Faz a vez de um pontinho alto. Tenho aqui meu grupinho com dois. Certo? Uma correntinha. Faço três. Vou para a lateral. Uma correntinha. Uma correntinha. Faço três. Uma correntinha. Faço três. Na lateral são três pontos, tá? Aqui eu fiz o primeiro aqui com dois. Quando chegar lá na pontinha eu volto. Prontinho. Meus amores, vamos lá. Não vou contar esse primeiro grupinho aqui com dois. Vou contar aqui só da lateral. Três, uma correntinha. Três, uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze grupinhos de três pontos separados por uma correntinha. Onze grupinhos. Certo? E aqui, ó. Até aqui onze. Já fiz o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, meu quarto. Dois pontos e uma correntinha. Dois pontos altos e uma correntinha. Tenho um, dois, três, quatro. Vou fazer aqui os demais e eu já volto. Lembrando que na lateral, onze grupinhos com três. Então, meus amores, vamos lá. Na lateral, onze grupinhos com três pontos altos separados por uma correntinha. Onze desse ladinho, onze desse ladinho. Nas pontinhas, vinte e cinco repetições de dois pontos separados por uma correntinha. Ó, vinte e cinco. Certo? E vinte e cinco aqui nessa pontinha, ó. Encaixa certinho. Vinte e cinco, tá? E aqui, ó, finalizamos, ó. Uma correntinha, finalizei onde iniciei com baixíssimo. Vinte e cinco repetições de dois pontinhos. Dois pontos altos e uma correntinha. Dois pontos altos e uma correntinha. Na lateral, onze. Agora, vamos lá. Voltar a trabalhar aqui no fio cru. Faço minha laçadinha, como de costume. Vem aqui, ó. Finalizei aqui. Vou começar aqui do ladinho. Ó, vamos lá. Um pontinho baixo. Uma, duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntinhas. Faz a vez um ponto alto. O meu segundo. O meu terceiro. Três pontinhos altos. Uma correntinha. Laço. Faço três. Três. Uma correntinha. Laço. Repete três. Vou trabalhar em todos os espacinhos, meus amores. De uma correntinha. Bloquinhos de três pontos. Separados aqui por uma correntinha. Por toda a carreira. Vamos lá? Prontinho. Meus amores. Trabalhei aqui toda a carreira. Ó, com três pontos. Separados por uma correntinha. Em todos os espacinhos, tá? Então, ficou bem fácil aqui a minha dinâmica. Agora, aqui, ó. Deixa eu colocar bem aqui de pertinho isso. Três pontos. Uma correntinha. Por toda a carreira, tá? Meus amores. Não teve diferença. Finalizei aqui na segunda correntinha. Vou caminhar. Um baixíssimo. Dois baixíssimos. Três baixíssimos. Quatro baixíssimos. Subo três. Essas três correntinhas aqui. Faz a vez um pontinho alto. Laço, trabalho mais dois. Fechando três. Bloquinho de três pontos. Novamente, eu vou repetir. Uma correntinha, faço três. Em todos os espacinhos de uma correntinha, eu trabalho três pontinhos altos. Ó. Dois. Três. Uma correntinha. Por toda a carreira, tá? Meus amores. Quando chegar aqui, finaliza, tá? Na terceira aqui, ó. Na terceira correntinha com o baixíssimo. Caminha novamente até o espacinho de uma correntinha. E faz mais uma carreira de bloquinhos. De três pontos separados por uma correntinha. Vou ficar com uma, duas, três carreiras em cru. Combinado? Logo eu volto. Prontinho, meus amores. Olha a perfeição que ficou aqui meu tapetinho. Perfeito, ó. Fiquei com três carreiras de três pontos altos separados por uma correntinha. Combinado? Já vou mostrar aqui a finalização, ó. Finalizei aqui, ó. Na terceira correntinha com o baixíssimo. Deixa eu aproximar aqui. Isso. Vamos lá, meus amores, ó. Finalizei na terceira correntinha com o baixíssimo. Caminhei com dois, três, quatro baixíssimos. Aqui eu subi três correntinhas e iniciei. Meu bloquinho, uma correntinha. Meu bloquinho, uma correntinha. Por toda a carreira. Fiquei com três. Uma, duas, três. Aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Uma correntinha. Finalizo aqui com o baixíssimo. Eu sempre caminho, ó. Meu segundo. Meu terceiro baixíssimo. E agora aqui, ó. Nesse espacinho aqui de uma correntinha. Eu vou colocar bem de pertinho aqui, ó. Ó. Introduzo e trabalho aqui um pontinho baixo. Ó. Laço aqui, ó. E faço um pontinho baixo. Uma, duas, três. Um pontinho baixo. Uma, duas, três. Ó. Deixa eu só afastar um pouquinho. Ó. Um baixo. Uma, duas, três. Um baixo. Por toda a carreira, alcinhas de três correntinhas. E no espacinho aqui de uma correntinha, um pontinho baixo. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Fiz aqui minhas alcinhas. Olha como encaixa. Tudo certinho. Nessa parte aqui, ó. Da mesma forma, um ponto baixo, três correntinhas. Ó. Fica tudo certinho. Agora, vamos lá. Só aproximar aqui um pouquinho. Isso. Agora aqui, meus amores. Bem de pertinho, ó. Três correntinhas. E vou finalizar aqui onde iniciamos, ó. Com o baixíssimo. Certo? Vou na primeira correntinha. Meu segundo baixíssimo. Agora, aqui no meio, ó. Laço e faço um pontinho baixo. Certo? Agora, aqui nessa alcinha, ó. Vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha. Meu segundo ponto alto. Uma correntinha. De espaço. Meu terceiro. Uma correntinha. Meu quarto. Uma correntinha. Meu quinto. Uma correntinha. Meu último ponto. Meu sexto. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos separados por uma correntinha de espaço. Certo? Agora, aqui, ó. Na alcinha. Um baixo. Vou para a próxima alcinha. Laço e aqui eu faço. Um ponto. Uma correntinha. Dois. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Meu quarto. Uma correntinha. Meu quinto. Uma correntinha. Aqui, meu sexto. São seis pontos altos separados por uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Seis pontinhos altos. E aqui, um baixo. Laço, repete os seis pontos separados por uma correntinha. Essa dinâmica por toda a carreira. E logo retorno. Prontinho, meus amores. Olha que lindo aqui, ó. Que biquinho lindo. Vou ficar com trinta e seis bicos. Encaixa perfeitamente, tá? Trinta e seis bicos. Já vou mostrar aqui como eu finalizo. Ó. Aqui, meus amores, ó. Encaixa certinho. Trinta e seis bicos, ó. Um, dois, trinta e seis. Agora aqui, ó. Seis pontos. Dois, quatro, seis. Separados por uma correntinha. Aqui, eu finalizo com o baixíssimo. Onde iniciamos. Finalizei com o baixíssimo. No primeiro ponto alto, meu segundo baixíssimo. Agora, nesse espacinho aqui, ó. De uma correntinha. Introduzo e faço aqui um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. No espacinho, um 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 baixo. Vou ficar com uma, duas, três, quatro alcinhas de duas correntinhas, ó. Uma alcinha, duas, três, quatro. Agora aqui, ó. Vou para o próximo bico. Tem meu ponto alto. No espacinho de uma correntinha, ó. Um baixo. Uma, duas, um baixo. Uma, duas, um baixo. Uma correntinha, duas. Um baixo. Uma, duas, um baixo. Novamente, ó. Uma alcinha, duas, três, quatro. Quatro alcinhas em cada bico. E aqui, ó. Tem meu primeiro ponto. No espacinho de uma correntinha, ó. Inicio um baixo. Um baixo, duas correntinhas. Um baixo. Duas correntinhas. Por toda a carreira, essa mesma dinâmica. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui por toda a carreira. Vamos agora finalizar a penúltima carreira e vamos para a última do nosso tapetinho. Então, vou mostrar aqui, ó. Deixa eu só desmanchar aqui um pouquinho e já mostro a finalização. Fico com quatro alcinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. E aqui onde iniciamos, ó. Com ponto baixo, finalizo com baixíssimo. Faço uma correntinha, já posso cortar o meu fio. Certo? Os arrematem são feitos sempre da mesma forma. Agora aqui, com o Barroco Multicolor Premium, que eu usei aqui na florzinha, pra dar um destaque aqui. Ó. Nessa primeira alcinha aqui, ó. Eu vou trabalhar. Um pontinho baixo, subo três. Volto aqui, ó. Laçando por completo. Deixa eu aproximar aqui. Ó. E trabalho. Um baixo. Meu primeiro picôzinho. Na alcinha aqui, ó. Um baixo. Subo três. Volto aqui, ó. Laçando por completo. Pontinho baixo. Um baixo. Na alcinha. Um baixo. Ó. Eu tenho dois picôs. Olha que lindo. Subo três. Laçando por completo. Um pontinho baixo. Formando o meu terceiro picô. E aqui, um baixo. Eu vou ficar em cada biquinho com três picôs. Um, dois, três. E agora aqui, ó. Ó. Nesse pontinho baixo aqui, ó. Ó. Tem a carreira de alcinha. Logo na carreira de cima, ó. Nesse pontinho baixo aqui, eu vou fazer um relevinho. Dessa forma. E aqui, inicio. Na primeira alcinha, um baixo. Subo três. Laçando por completo. Um baixo. Formando meu picô. Um baixo. Subo três. Volto aqui. Um baixo. Subo três. Subo três correntinhas. Agora, eu laço por completo. Um pontinho baixo. Faço aqui um ponto baixo. E aqui na última alcinha, um baixo. Fico com uma. Ó. Com um, dois, três picôzinhos. Laço. E eu vou aqui no ponto baixo. Trabalho meu relevinho. E repete a dinâmica por toda a carreira do meu tapetinho. Combinado, ó. Eu vou concluir. E logo retorno. Prontinho, meus amores. Já vou mostrar ali a finalização. Mas, olha que biquinho lindo. Olha como encaixou aqui, meus amores. Perfeitamente, ó. Capetinho fácil. Ó. Olha o caimento dessa peça. Olha que lindo. Mostrando bem de pertinho. Todos os detalhes desse biquinho. Certo? Agora, vamos finalizar aqui a carreira. É bem fácil aqui. Isso. Ó. Fico com três picôzinhos. Um, dois, três. Ó. Um, dois, três. Quatro pontinhos baixos. Um, dois, três. Quatro pontos baixos. E três picôs. Relevinho. E finalizo aqui, ó. Ó. Com baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. Já posso cortar o fio. Os arremates são feitos sempre da mesma forma. Bem aqui de pertinho. Vou fazer aqui meu arremate. Eu já volto com o meu tapetinho finalizado. Prontinho, meus amores. O nosso tapetinho fácil. Ficou finalizado. Ele ficou com oitenta de comprimento por cinquenta de largura. Vamos lá. Oitenta de comprimento por cinquenta de largura. Agora, eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Olha aqui, meus amores. Bem de pertinho. Todos os detalhes desse lindíssimo tapetinho fácil. Olha aqui, tapetinho. Bem bonito. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui neste ângulo. Olha que lindo, meus amores. Eu estou encantada com este tapetinho. Espero que vocês tenham gostado. Já peço a todos vocês que gostem e curtem o meu trabalho. Já deixem aquele joinha, que é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E até a próxima. E até a próxima.